Olá rapazes e sejam bem-vindos ao canal do Mamoru e dessa vez estamos em mais um jogo aqui novamente em Bleach Heart Soul 7 Estamos aqui na... estamos vendo aqui o treinamento, me pediram aqui para fazer uma luta entre o Ichigo versus esse personagem aqui que usa o óculos Eu esqueci o nome dele, então eu vou com ele, ok? De apoio, como a gente está aqui entre os times, eu vou pegar ele aqui de apoio Contra, a gente vai pegar aqui a Rukia e o Ichigo, então pegamos o Ichigo Full Power aqui E vamos pegar a Rukia também de apoio para ele, beleza? Bora lá então, pegamos aqui, o time Deez obviamente está muito mais forte E quem viu aí o vídeo que eu joguei com o Ichigo, ele transformado em Full Power ali com o Hollow todo dominado O bicho é apelão Ele é um Quincy, verdade, agora eu lembrei Oxi, eu pensei que ia vir logo Vai ter que aguentar a habilidade É, eu sei o que eu estava esperando Quero ver se você é pá então, contra o amigo Vem Rapaz, o cara é fraco Esse era mais forte Esse era mais forte o que é isso que é isso mesmo eu sou obrigado a chamar meu amigo eu peguei e aí e que isso olha ela tá acabada já a beacoraia é foda né cadê o parrado 90 hein Ichigo tá fraco hein Ichigo como tamo aqui num vídeo só por causa de pedir o você a gente vai jogar a gente vai jogar esse daqui se eu ganhar e mais um eu 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 quebra o esquema e aí eu 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 Nossa, só o Ichigo que caiu, Ichigo, você não sabe defender não, velho. Caraca, Ichigo, tá fracão, hein. Eu não vou perder o Ichigo, rapaz. Eu não vou perder o Ichigo, rapaz. Você tá muito fraca, já morreu, já. Então, rapaziada, vocês pediram essa luta, mas realmente não derrubou o Ichigo, não. Parece que o Butchon tava querendo nem revidar, rapaz. Algumas partes ali, então. Gostou? Deixa o like, tá ligado? Tamo junto. Não esqueça aí, pede nos comentários aí o próximo jogo que vocês querem que eu jogue, beleza? Tamo junto, é nóis. Até o próximo vídeo. Falou!